Salve, salve, rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraguete, pela Queda Livre, Cotuba, São Paulo, tem sempre, ó, mais uma maluca aqui querendo te jogar na via, ó. Muito bem, foi um presente de aniversário? Foi um presente do dia das mães. Ô, dia das mães, verdade. Presente do dia das mães, olha só que apresentado. Até a neta, até a neta da minha. E você vai saltar também? Não. Não, ela vai esconder o que fica maiorzinha, né? Tá vendo? Olha só, você não vai não? Olha lá, mandou um presentaço. Presentaço. Seja bem-vindo. Parabéns. Vamos fazer um treinamento aqui rapidinho? Então vem aqui. Deixa eu passar primeiro. É um treinamento aqui. Deixa eu passar primeiro. Deixa eu passar primeiro. Deixa eu passar agora. E aí E aí Chilling like a villain, dying by the color bunny Rocking on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to see, I'm fine before the coffee Lady in balance, I got skinned the color toffee Chilling in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next one, like the cat from Aussie And I'm super scared, I'm over with a smile I hate the picture for sure, but I'm remembering the body's in bed Nice, perfect! Parabéns to take care of me And I'm doing a little jump Hum, chuy! E aí, valeu ou não valeu? Valeu! Parabéns as duas! Um abraço, mãe e filha, mandou super bem os presentados para a Mãezona. Ainda para ele ver a minha melhor visão. Tu viu? Só de um lado, a lua do outro, a galera pousando. E aí, vamos fazer a fotinha junto aqui? Valeu, galera. No trem vamos gritar a queda livre? Isso aí. Um, dois, três. Queda livre! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Eu não sei como é que eu fui se parar aqui, não. Vou nem falar, eu fiquei com meia graça, parecida com foto e muita adrenalina para mim.